Há sete domingos seguidos, os patriotas estão manifestando apoio ao governo Bolsonaro. Em nenhum momento a polícia precisou intervir. Sempre atos pacíficos, como esse último que todos nós vimos, o nosso presidente montado num cavalo, famílias, crianças, lindas imagens de brasileiros lutando por um Brasil melhor. E é só a esquerdalha chegar que já vem causando confusão, agredindo, fazendo arruaça, dizendo defender a democracia e combater o fascismo. Mas o que me chama a atenção nisso tudo é a divulgação da mídia. Vejo o que a CNN e o G1 da Globo dizem sobre a manifestação dos patriotas. Não é da manifestação a favor do presidente. De helicóptero e a cavalo, Bolsonaro volta a participar de ato antidemocrático. E o que eles dizem sobre a arruaça toda lá? Manifestantes pró-democracia se reúnem agora. Olha aí os manifestantes pró-democracia da Globo e da CNN. Entrando em confronto com a polícia, vestido de preto, tacando pedra, soltando rojão na polícia militar. Tudo a favor da democracia. E a imprensa? A imprensa exaltando esses barderneiros. Um absurdo. E eu finalizo com a pergunta do presidente. Será que se eu chamar essa imprensa e negociar com ela alguns bilhões de reais em propaganda, tudo isso se acaba?